Como vocês podem ver, eu já curti o kiwi Perdão gente, na primeira parte do vídeo eu disse que era uma fruta asiática Perdão, é uma fruta chinesa da China Bastante suculenta, com bastante carboidrato e muitos outros nutrientes Possui mais nutrientes do que a banana, a cerola E é muito rica também em octoxidantes Como vocês podem ver, vocês vão pegar a faca Vocês vão raspar, aqui tem uma faca Vocês vão raspar a semente, como vocês podem ver, já botei aqui a semente Então o que vocês vão fazer, vocês vão raspar, vão raspar E vai deixar a semente assim, desse jeito Qual é o outro passo gente, depois que você raspar isso aí Você vai precisar gente, de um recipiente com barro O que é que vocês vão precisar gente, esse recipiente gente, ele tem que ser uma terra bem areada Vocês podem ver aqui, está com areada, tem que ser areada para não dar ligamento Está entendendo? O que é que vocês vão fazer, o que é que vocês vão fazer gente? Vocês vão pegar as sementes e vocês... E vai jogar aqui, ó Ó Vai pegar aqui e vai jogar aqui, ó Vocês vão pegar assim, ó Ó E joga aqui, ó Não precisa botar barro nem nada por cima Porque Você vai precisar deixar no sol Assim mesmo Quando você fizer isso aqui gente, vocês Não precisa aguar logo em seguida Porque não precisa Porque gente, nós vamos utilizar ele que está com a polpa Se você parar para ver, ele está todo molhado Então As sementes estão todas hidratadas Não precisa você molhar Como vocês podem ver, o barro também já está molhado Você vai fazer esse processo aqui E vai deixar gente Depois de Um mês gente No máximo Nem um mês, nem um mês No máximo Estourando E porque se passar Você vai ter esse resultado aqui Como vocês estão vendo É O Kiwi gente É É uma fruta bastante deliciosa Atrativa E bastante procurada Como vocês podem ver Nós germinamos aqui As suas sementes Se for parar para ver aqui Você acha ainda a semente Foi desse mesmo jeito Que nós utilizamos Lembrando gente Que para você cultivar O cultivo do Kiwi Você precisa ter duas mudas Precisa ter uma muda fêmea E uma macho No procedimento desse vídeo O tempo for se passando Eu vou trazer para vocês aqui O desenvolvimento Dessa frutífera E vou mostrar a vocês Qual a diferença Do Kiwi macho Para o Kiwi fêmea Agora está muito novo Não dá para perceber Então o vídeo de hoje Foi isso aí gente Espero aí que vocês tenham gostado Se gostou Dá um joinha aí É possível nós cultivar o Kiwi Através da semente Está aqui a prova E vou estar sempre fazendo um vídeo aí Mostrando aí o desenvolvimento a vocês Espero que vocês tenham gostado Compartilha aí Com suas amizades No Facebook Para estar ajudando O nosso canal E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado É possível Aqui está a prova Então é isso aí gente Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau